De volta aqui para o estúdio do Fórum E-Commerce Brasil, quem está comigo é o Gustavo Chapchap, ele é gerente de marketing e vendas da JET. Gustavo, muito obrigada pela entrevista. Uma grande dificuldade dos varejistas é em saber como se organizar entre loja física e loja online, como fazer essa integração de uma forma inteligente, a gente chama de Omnichannel. O que você acha? Qual que é o maior desafio em fazer essa organização funcionar? O maior desafio que a gente enxerga é conseguir trazer o melhor dos mundos das duas experiências. Então, se no mundo online você tem vitrine personalizada, você tem facilidade em encontrar produtos, ferramentas de buscas avançadas, no mundo físico você tem a interação do vendedor. É muito importante que a gente consiga trazer o melhor dos mundos ou se aproximar disso nos dois canais. E aí criar sim uma solução integrada que consiga atender o consumidor. Durante muito tempo o consumidor digital foi visto como um clique, com um número de analíticas. Agora sim existe tecnologia, existe como fazer e há um entendimento geral do mercado de que o consumidor é o mesmo. Então a gente tem que trazer essa experiência. É muito ruim e passa uma impressão muito ruim para o consumidor. Ele fazer uma compra online e ter uma boa experiência e no mundo físico essa experiência não refletir ou vice-versa. Então eu acredito que o principal desafio é trazer o melhor dos mundos. Então no digital tem interação, algo que se aproxime a interação com o vendedor no atendimento personalizado, que seja olho no olho, mesmo que isso seja de forma digital e no mundo físico trazer esse tipo de oferta personalizada. É muito desagradável hoje você chegar numa loja e o vendedor não te conhecer, apesar de você ser um cliente frequente daquele varejista. Mesmo que seja o mesmo consumidor e uma integração entre a mesma loja, a ação de marketing que vocês fazem, que vocês fazem não, que as pessoas devem fazer entre o físico e o online, elas são iguais ou elas são diferentes mesmo sendo o mesmo consumidor? Os canais são diferentes. Então a mensagem que tem que ser transmitida é a mesma, porque o receptor da mensagem é o consumidor, mas a forma que ela tem que ser disseminada é outra, senão você pode ter uma perda ou um ruído. É muito diferente você receber um texto de você receber uma comunicação verbal. Então é esse tipo de cuidado que tem que ser tratado para que a comunicação seja de forma adequada, a mensagem seja transmitida de forma adequada, sempre com o intuito de trazer uma melhor experiência para o consumidor e de fato converter mais. Então o online, onde você tem essa facilidade de buscar, de ter acesso ao catálogo de produtos global, não tem interação do vendedor. Quando esse consumidor chega no ponto físico, ele tem interação do vendedor, mas ele também não consegue ter acesso ao catálogo de produtos inteiros. Se o vendedor não tiver, não souber onde está, ou não souber exatamente o que oferecer, ele pode estar perdendo uma venda ou até vendendo um ticket com potencial menor do que ele teria. Hoje, o tipo de concorrência é muito importante. Explorar o máximo potencial do ticket, estimular a recompra, e um dos estímulos principais de recompra é essa integração entre canais. Na sua opinião, marcas mais tradicionais que começaram no físico, elas estão começando a perceber a importância de entrar no digital também? Eu acho que não é nem começando a perceber. Quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, a gente tinha uma missão pré-venda, que era convencer o varejista a entrar no e-commerce e tentar mostrar para a indústria que ele tinha uma possibilidade de entrar no e-commerce. Com esses grandes players de e-commerce se destacando e com essa necessidade do cliente de entender, de ter a multicanalidade, é mandatório entrar no e-commerce. Então, quando a gente vai em alguma dessas empresas tradicionais, eles já sabem que eles vão entrar no e-commerce, eles só não sabem como e quando. Então, a nossa missão é trazer ferramentas para tirar um pouco das objeções e mostrar para eles a importância de entrar no e-commerce. A gente tem um caso agora, sem citar o nome, é uma empresa que tem 700 lojas físicas, nunca teve uma experiência de e-commerce e agora finalmente entendeu que o e-commerce tem potencial de ser em pouco tempo a melhor loja da rede, mesmo num universo tão grande de 700 lojas. por conta da capilaridade e da necessidade desse consumidor comprar no online também. Na sua opinião e com a sua experiência em plataforma, o que não pode faltar numa plataforma de integração entre físico e online? Eu acho que a plataforma não é fim, a plataforma é meio. O que a gente tem como desafio é oferecer condições para que o varejista consiga criar essas experiências omni-channel ou até criar uma boa experiência online, uma boa experiência no mundo físico, ter entendimento do consumidor, trazendo dados. Então, a gente costuma falar que a nossa plataforma tem que estar sempre evoluindo para acompanhar a evolução do consumidor. E o que é mais importante é que ela consiga servir aos dois entes da cadeia. ter controle total para o gestor, que no caso é o varejista, e conseguir transmitir uma boa experiência para o consumidor. Gustavo, muito obrigada pela participação. Continuem acompanhando a gente ao vivo aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2017.